A área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica teve um crescimento de 13% em 2022. O levantamento é da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica. O crescimento dessa área de energia se contrapõe à queda nominal de 2% do faturamento do setor elétrico e eletrônico no ano. Marcelo Machado, diretor de GTD da Abine, chama atenção para os fatores que levaram a esse crescimento. O investimento que vem ocorrendo de forma recorrente na transmissão, com os leilões de transmissão, a gente teve dois leilões, um que ocorreu em junho e outro que vai ocorrer agora no dia 16 de dezembro, e outros que ocorreram também no ano passado, por exemplo, os investimentos acabam ocorrendo aí no perímetro de 3 a 5 anos. Nós tivemos também um investimento significativo no setor de distribuição, dado o aumento do consumo, tanto do comércio quanto da indústria, desse ano, na casa de dois dígitos. Também a gente tem aí uma contribuição expressiva da área de geração das renováveis, sobretudo eólica e solar, considerando também a geração distribuída a GT. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Leno Falck.